Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia a todas as pessoas que nesse momento nos acompanham aqui na Band Amazonas. Começando agora mais uma edição do nosso programa, do programa Sabino Castelo Branco, Reis do Castelo Branco, a forma que você preferir e só numa finalidade, de estar todos os dias nesse horário em ponto, às dez e meia nesse canal, aqui pra toda a sociedade, pra todo o estado, até às onze e dez, mostrando aqui alguns casos que nós solucionamos, mostrando alguns casos que são verdadeiramente casos desrespeitosos, no qual essas pessoas não merecem viver dessa forma. Nós estamos aqui começando mais uma edição hoje pra relembrar, nesse especial de férias, você vai relembrar aqui algumas histórias, você vai reviver e reemocionar com aquilo que você acompanhou no passado, e quem ainda não acompanhou, vai acompanhar agora. E aí a família da dona do Cineia foi a filha dela, ou foi a neta, que mandou um vídeo no WhatsApp, aí no 991040123, contando a história da dona do Cineia. A dona do Cineia mora aqui, do outro lado da ponte, mas não é no Iranduba, é um pouco mais à frente, em Manacapuru. Nós terminamos o programa nesse dia, nós acabamos de fazer uma edição aqui na nossa emissora, na Band, e aí só deu tempo de a gente entrar no carro, seguir aí, tomar o nosso rumo, pegar pé na estrada e chegar na casa da dona do Cineia. Por lá estavam outros familiares que também não esperavam a nossa chegada naquele momento, não sabiam nem, sabiam assim por alto, que tinham enviado o vídeo da dona do Cineia. Você vai acompanhar aqui, foi muito legal, foi muito gratificante, uma satisfação enorme para mim, para toda a nossa equipe, poder estar ao lado da dona do Cineia e mostrar a história dessa grande guerreira. Meus amigos e minhas amigas, nós nos encontramos aqui na nossa emissora, nos nossos estúdios da Band Amazonas, onde nesse momento nós acabamos de apresentar o programa Sabino Castelo Branco. Conforme o combinado, nós estamos nos dirigindo para percorrer 80 quilômetros no município de Manacapuru. É para lá que nós vamos nesse momento para conhecer a história da dona do Cineia, que quem nos procurou, quem nos relatou todo o sofrimento da nossa amiga do Cineia de 92 anos, foi sua própria neta. Idoso, para a nossa produção e para todos nós, com certeza tem prioridade. E é para lá que nós estamos indo. Vou permanecer na minha vida, sou um certo. Vou cantar quando chorar, atravessar o meu do mar, vencer mistérios. Deixa ela te tocar, tocar, tocar. E você irá sentir, 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 deixa a glória te encher, 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 vem poder, e o céu vai se abrir. É agora que faz a diferença, que entra na igreja e faz bem te chorar. Nosso ponto de encontro é aqui na Praça Cuabã. Nós estamos aqui na frente da Flor Matizada, já em Manacapuru. Nós estamos nesse momento, muito próximo agora da casa da dona do Cineia. E aí eu vou ler aqui, tem uma gravação, um texto que ela manda para o nosso programa. Sabino, ajude a minha avó, ela precisa de uma cadeira de roda, fralda e mantimentos. Ela pegou o derrame, e nós estamos sofrendo muito. Por favor, Sabino. Cade do Senhor. É porque eu estou em Manaus, e ela mora em Manacapuru. Mas todo final de semana, eu vou para lá, cuidar dela. Mora ela, meu tio, minha irmã e todos os meus familiares. Eles passam muita dificuldade, e não tem emprego. E minha avó faz as suas necessidades aonde dá vontade. Ela não tem mais força nas pernas, e enxerga pouco. Seu remédio é muito caro. Ela toma só líquido. Ela mora na rua Tapajós, no bairro São Francisco, número 1147, em Manacapuru. E é para lá que nós estamos indo. É a glória que muda a tua história, e não tem sentido o que nunca sente. Deixa a glória te encher, encher, encher. Vem com Deus, e o céu vai se abrir. É a glória que faz a glória que faz a diferença, e entra na igreja e faz crente chorar. É a glória que muda a tua história, e entra na regra, e faz tristeza cantar. É a glória que muda a tua história, e é a glória que muda a tua história, e é a glória que faz a diferença, e entra na igreja e faz crente chorar. Bom, nós estamos aqui no bairro São Francisco. Essa é a rua Tapajós, em Manacapuru. Se a casa é a 1147, é aquela verde ali, onde já está aparecendo ali, eu acho que alguém já entrou. E aí? Como é que está? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Quem é você, A? Eu sou a Denise, neta dela. A Denise é neta da? Do Cineia. Pronto. Encontramos a dona do Cineia, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Ruth, eu sou neta dela. A neta, hoje aqui tem duas netas. Quem foi que mandou para o nosso programa lá? Foi uma de vocês? Ou foi a que mora em Manaus? Foi minha irmã, que mora em Manaus. E essa é a irmã dela? Noemi. Então pronto, a Noemi que mandou aí a história da dona do Cineia, mas ela não pode estar aqui, mas está aqui, recebendo aqui as outras netas da dona do Cineia. A do Cineia tem quantos anos? Tem 90 anos ela. 90 anos? 90 anos. E ela entende? Ela fala? Agora ela está entendendo, mas ela passou dois meses que ela não falava. Inconsciente? De nada, inconsciente, mas agora ela está assim, embaraçosa ainda, ela não conhece direito as pessoas, assim, está assim. É a glória que faz a diferença. Dona do Cineia. A glória que muda a glória que muda a história. Acabou? O problema da dona Dulcinea, além de ter chegado a uma certa idade, passando dos seus 90 anos, hoje quais são os problemas dela? Ela vem sofrendo de quê? Minha avó pegou a AVC, ela pegou uma primeira vez e a gente lutou, lutou, aí ela melhorou. Aí ela pegou a segunda, aí ela ficou em coma, se alimentando só com uma madeira e além disso outras complicações de doença, como infecção urinária muito forte, colocava as coisas podres, a infecção na garganta, nos ouvidos, em todo canto que tinha infecção nela. Aí a gente já cuidava, aí os médicos abandonaram, disseram que não tinha mais jeito. Apesar disso que a gente de saúde nem veio mais aqui, porque disse que não tinha mais jeito, porque viu ela, não falava, todo tempo em coma, né? Tá aí, então, mais um caso aí de pessoas que ignoram, né, os idosos. Ao invés de ter muito mais respeito por ela, não, fazem a dizer que então não tinha mais jeito e acabou que hoje ela não recebe mais visita nenhuma por parte aqui da unidade. Qual é a unidade? É a unidade básica de saúde de São Francisco. Aí disseram que ela não veio mais visitar. Não veio não, aí a última vez que a doutora veio, é porque meu tio chamava, né, pela gente de saúde. Aí ela vinha, aí a doutora veio, eu fui mal, abri a boca dela, só vi a garganta dela, disse isso, não tem mais jeito, né, saiu pra fora. Aí meu tio até discutiu ainda com ele, né, por causa que vira idoso, acho que já vai morrer, não tem de cuidar mais, né. Aí fiquei me cuidando com uma minha irmã, que ela é em Manaus, ela já sabe um pouco de medicina, aí ela veio pra cá. Aí ela lutou pelos hospitais, com as colegas, atrás de remédio, aí ela me aplicava. Essa minha irmã também já entende, já aplica a injeção nela também, né. Aí assim, olha aí, agora é resultado. Ela está com os remédios tudo certo, né, está fazendo tratamento. Tá, tudo certinho, meu tio já comprou mais, aí ela está tomando remédio, né. E começou a falar de novo, ela está começando a se alimentar direito de novo, está aí. Onde está gravado? Eu cheguei aqui e a dona do cinema deu a sua demonstração de lucidez, disse que estava bem. Eu falei que era um amigo que vim dar um abraço nela, ela falou, tá bom, está me recebendo aqui de braços abertos. Diferente, como fizeram aí na unidade básica de saúde aqui de Manacapuru. E aí, nós viemos aqui, sabe por que a gente está aqui, não? Não. Nem sabe por que a gente está aqui. Não. Nós somos lá de Manaus, o programa Sabino Castelo Branco, eu sou o Reiso. E aí, ela mandou a foto, né. Foi até uma foto dela fazendo inalação. Porque ela disse para a gente também que a dona do cinema parece que teve uma pneumonia, não foi? Isso. Quando ela chegou aqui, a minha avó estava com a pneumonia muito forte. E ele não descobriu no exposto, né. Os médicos vinham aqui e não descobriam. Aí, minha irmã, como já tem mais experiência, disse, a minha avó está com pneumonia. Porque ela sentia falta de ar, né. Aí, ela foi, começou a fazer tratamento com injeção e inalação, né, nela também. E xarope. Aí, está aí, ó. Voltou. Memorou, graças a Deus. Graças a Deus, a dona do cinema está aqui. 90 anos. Né, dona do cinema? Se ela está bem aqui, né. Conforme Deus quer, vai lhe dando força. Né, vai lhe dando tranquilidade para estar... Oi? Muito bem, né. Está muito bem, querida, no fundo do barril. Em três meses. Três meses? Está aí, é um recado que ela manda para a unidade básica de saúde aqui de Manacapurô. De vocês que tinham dito que ela não tinha mais jeito. Já tinha colocado em caso perdido, caso esquecido. Está aqui hoje a dona do cinema é muito lúcida, dizendo que até isso, ela diz que ela ficou dois meses sem lembrar de ninguém, sem falar de ninguém. Mas hoje, com a vontade de Deus, está aqui a dona do cinema. E aí a gente veio fazer uma surpresa, tá? Porque a tua irmã mandou, contando todas essas dificuldades que vocês vêm passando com ela. Como você acabou de dizer, que até pela unidade de saúde vocês ficaram na mão, vocês que então têm que se virar e até médico tem que... Vocês têm que virar aqui para poder cuidar dela, né? Médico, enfermeiro, para aplicar a injeção, para dar o remédio, para... Né? Então vocês têm que ficar aqui um guardião da dona do cinema. Inclusive, ela disse também que parece que ela, às vezes, infelizmente, quando ela quer fazer necessidade, faz em qualquer lugar, né? É, em qualquer lugar. É meu tio que carrega ela, tira ela da rede, coloca aquilo. Até improvisando aqui, ó, para ela, porque ela tinha de lá para trás, né? E carrega ela, e como ela é muito pesada, né? Ele botou um vaso aqui para levar ela mais perto aqui. Aí quando não dá, ela só depende de remédio também para fazer necessidade dela, né? Ela está sem fralda? Aí ela depende de remédio, de flalda, até remédio para fazer necessidade, como eu disse ainda agora, né? Então, já que nesses três últimos dias ela recuperou, e aí é como agora vocês vão querer dar um banho nela e levar para o banheiro, a gente trouxe, tá? A cadeira de banho dela, tá? Que aí vai poder colocar ela e botar direto no chuveiro, fazer o que for com ela. Não vai ter mais aquele trabalho que a tua irmã disse que tinha que carregar, tinha que, né? Era todo um esforço. Aí vai andar. E aí, ó, a gente trouxe a cadeira, a dona do cinema vai poder ir para o banheiro. A fralda que tu disse que está acabando, são essas aqui, não são? Não é essa? A fralda geriátrica aqui, vai segurando aqui. Vê se é essa, abre aí a fralda da dona do cinema. Ó, vem chegando mais aí, ó. Tá? Nós trouxemos aqui, abre aqui o saco para a gente ver quantos foi que veio. E aqui eu já quero aproveitar e agradecer, né, a CSP, agradecer ao MIEM que fizeram essa doação para a nossa amiga, a nossa guerreira aqui de 90 anos de idade, que está há três dias, né? Os últimos três dias já está lúcida, já está entendendo o que a gente está falando. Nós disse também que parecia que estava passando a necessidade, às vezes tinha que fazer os alimentos aqui, ó. E a gente conseguiu também, tá? Fruta, conseguiu a cesta básica, conseguiu ali o aveia que diz que ela come, né? É, ela só estava tomando mingau, na mamadeira ainda, bem fininho, a gente dava para ela, né? É, dona Dulcinea, isso tudo é seu. Tá? Isso tudo é seu aí. Tá bom? Não, não. Desde o banho no seu tempo. Hã? Desde o tempo que a senhora está assim. Agora a senhora tem a cadeira de banho aí, bora... Vai facilitar agora para levar a mãe para tomar banho? Com certeza, vai ficar bem melhor, né? É que eu dava banho nela, nessas cadeiras ali também, ficava... Ah, eu tinha que arrastar aquela ali. Tinha. Lá no banheiro. Bora ver aqui, ó, tira aqui para a gente tirar, ver aqui. Nem tirar aqui comigo, bora ver aqui, conferir as coisas. Parece que vocês não querem, eu vou levar de volta. Ah, bora conferir aqui. É a hora que faz a diferença, que entra na igreja.